Se levou a chasse, se levou a chasse, se levou o caboclo sete estrelas, mas olha que caboclo lindo, que seu oxó se mandou o sarapá. Mas olha que caboclo lindo, que seu oxó se mandou o sarapá. Essa estrelas na linha do pano, que é na dorada, na lente o chá. Essa estrelas na linha do pano, que é na dorada, na lente o chá. Mas olha que caboclo lindo, que seu oxó se mandou o sarapá. Mas olha que caboclo lindo, que seu oxó se mandou o sarapá. Essa estrelas na linha do pano, que é na dorada, na lente o chá. Essa estrelas na linha do pano, que é na dorada, na lente o chá. Mas olha que caboclo lindo, que seu oxó se mandou o sarapá. Mas olha que caboclo lindo, que seu oxó se mandou o sarapá. Essa estrelas na linha do pano, que é na dorada, na lente o chá. Essa estrelas na linha do pano, que é na dorada, na lente o chá. Essa estrelas na linha do pano, que é na dorada, na lente o chá. E aí